Depois de mais de dois meses de uma mudança radical na rotina, o corpo já dá sinais claros de estresse. A Janaína notou pela quantidade de fios de cabelo que estão caindo. Eu sempre tomo vitaminas, mas isso não está melhorando e acredito ser devido a essa ansiedade. E também o uso excessivo de álcool em gel está me deixando com um pouco de dermatite, as unhas fracas estão escamando. Minha cutícula fica muito ressecada. Em algumas pessoas pode aparecer até alopécia, quando esses clarões se formam na cabeça. Tudo emocional. Tem gente que dá caspa, coceiras intermináveis nos pés, nas mãos. As dermatites ficaram mais comuns nesse período de isolamento, segundo essa dermatologista. Pelo uso frequente de álcool, álcool em gel, frequência nos banhos também muito comum. O uso excessivo também desses produtos de limpeza acaba fazendo com que o paciente tenha contato muito mais frequente com esses produtos. E acaba levando a uma irritação das mãos, principalmente, e alteração também da pele do corpo, pelo banho, pela falta de hidratação adequada. A acne também voltou a aparecer para alguns nessa pandemia, por conta da alimentação desregrada também. Quem tem vitiligo pode ter uma piora provocada pelo medo, pelas preocupações. As queixas de herpes, tanto na boca quanto a herpes zóster, que se manifesta com feridas doloridas nas costas, estão mais frequentes no consultório da Alana. E quem tem psoríase também pode ter um agravamento no quadro. Estudiosos associam todos esses sintomas à síndrome do confinamento. É um conjunto de fatores psicológicos que leva à baixa da imunidade. É, esse negócio de ficar em casa sem muito contato com o mundo externo já tem consequências físicas. A pele, como é o maior órgão do corpo humano, logo manifesta o nosso desequilíbrio. É muito comum como doenças como vitiligo, psoríase, está relacionada diretamente às alterações do estado psíquico, por exemplo. Acredito que seja alguma questão hormonal, seja liberação ou não liberação de serotonina com dopamina, mas ainda não se sabe a causa específica.